Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo novamente pra vocês o Assassin's Creed Valhalla E vamos dar continuidade àquela série que a gente estava fazendo na última missão Ele acabou liberando, se não me engano, 4 mini missões, se não me engano É... Fogo dos Céus, Mafraqueza, Raposa e Aresistência E se não me engano, falta a última chave dos ocultos Então vamos... Como são mini missões? Temos que achar um espaço para as catapultas Tá, como são mini missões, dependendo, eu posso fazer elas E a última chave, ou faz mais de uma, ou faz todas Vamos ver como é que vai ser o tamanho do vídeo, beleza? Mas, já deixa seu like logo no começo do vídeo pra fortalecer o canal Já vê se você não é inscrito, caso ainda não esteja Se inscreva no canal, temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira E ativa o sininho de notificação pra não perder nada, nenhum episódio dessa série Beleza? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Um rastro de sangue, seguidete passou por aqui Tem uma chave ali Vêximeu 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É merda! É merda! Corre, corre! Será que dá pra curar aqui? Sigfred abriu uma trilha de sangue nesta torre. Pior, né? Ele está matando todo mundo. Comunicação... Cheguei nele. Eita porra, ele empalou esse maluco aqui, ó. Olha ali. Lá, aquela oficina. O lugar perfeito para as nossas catapultas. A força de gigantes de madeira para derrubar os muros. Aqueles francos. O que estão fazendo? Ah, vão matar outro compatriota deles hoje. Por quê? Quem sabe disso? Se um homem reza para o deus errado, dorme com a mulher errada, segue o rei errado, pela lei franca, este homem morre. Entre os saxões, é bem parecido. É, mas os saxões não são tantos. Eles estão divididos e enfrentam celtas além de nós. Mas esses francos, unidos sobre um grande rei... Seria deixar o lobo Fenrir correr à solta neste mundo. Somos os ministros de deus! E somos bons! Mas se fizeres o mal, deve! Pois nós não trazemos de balde a espada! Quem são esses dois? Eu já vi aquele padre guerreiro com o conde Eudo antes. Goslino e Ébos, guerreiros e irmãos. Um lidera os padres em Paris, o outro os exércitos dos francos. Porque somos ministros de deus! E vingadores para castigar o que faz o mal! Portanto, é necessário... Irmão, você fala demais! Venha, vamos lá tomar aquela oficina agora. Que espetáculo eles fazem. Logo vamos ter que enfrentar esses francos. Sim, mas esse dia não é hoje. Meus homens estão prontos. Venha, vamos ocupar terreno para as catapultas. Eu nunca daria uma morte vergonhosa dessas aos meus guerreiros. Nem eu. Mas já vi muitos lugares com governantes podres. Isso é verdade, Sigfred. Os francos não têm um monopólio sobre a maldade. Quase lá. Agora vamos seguir em silêncio e ficar nos telhados. Opa, tem um tesouro. Sigfred, o quebra-crânio chegou! Venham homens! É hora de tomarmos essa oficina para nós! Verificamos o local. É vigiado, mas não muito bem. E o campo de visão? É perfeito para as catapultas lançarem pedras naquela cidade maldita! Nunca te imaginei correndo em telhados, Sigfred. Não escalo com pé de cabra como você, mas eu me viro nas alturas e muros. Hã? 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 Atacar! São morte! As novas catapultas estão ansiosas pela batalha. Os estalos da madeira e da pedra são som da vitória. Deve ser mais de uma pesquisa. Não, não, não se pode. Não, não. Ele gritou ataca, mas... O que é? Ei! Ei! Me mandou ele! Ai é! Vou devagar! Vem tornei essa desgraça! Você é que vai se o forrer! Preciso tomar cuidado por aqui Você morre agora Quero que se aproveite Você morre agora Quero que se aproveite Você morre agora Bom joa! Bom joa, seu delito! Bom joa! Cristo! Deus, 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 Deus! Vou amassar você! Não, não, não! Não, não, não! Nós temos que fazer isso! Morreram os dois grandes, mais dois. Não, não, não! Nossas matapultas terão uma boa vista para os muros da cidade. Aí! Tá se dominando aqui, ó! Uma grande vitória! Os deuses sorriram para este dia. De fato, isto nos dá outro lugar de onde nossas catapultas podem quebrar os muros deles. Eivor, sabe a história de Vidar, filho de Odin? O deus da vingança, que luta ao lado do pai dele na batalha no fim dos dias. Sim! Vidar vinga ao pai! Vidar torce o pescoço do grande lobo com seus próprios punhos e depois parte sua barriga! É o que contam as noras. Em dias como hoje, eu me sinto no lugar de Vidar, vingando meu irmão. Em outros dias, não há nada. Colocaremos essas muralhas abaixo da cabeça de Eldo e eu vou vingar meu irmão! Bom! Será bom! Nos veremos no acampamento quando for a hora, Siegfried! Beleza! Aqui tá feito, beleza! Vamos lá, tem mais... Eivor... Tá, tem mais uma missão aqui. Vamos fazer ela também. Diz-se que o rei Carlos faz farra nesta tabela. Estranho beber e se divertir às vésperas da guerra. Bebam! Tancem! E cantem pela loucura do rei! A vida curta demais para a lucinência. Ah, mas o vinho é um zombador. A bebida é o sacamento do diabo. E, como seu mestre, ela só engana. Ah! Eu brinde isso! O brinde! Ao vinho! A loucura! E... Venham! Mexam a perna! E entrem na nossa taberna! Bebam! Dancem! E cantem pela loucura do rei! O rei! O rei gordo! Que outro rei poderia ser? Dizem que ele dorme aqui. Ele dormiu aqui, comeu aqui, bebeu aqui e foi embora daqui. Aonde ele foi depois, quem sou eu para dizer? Não deu sorte para achar o rei? Eivor? Não, não dei. Achar um homem tão grande e famoso deveria ser fácil. Mas não pra mim. Venha. Vamos beber. Quem é essa gente estranha? Bobos, sem vergonha, nem honra. Músicos que fazem apresentações para o rei. Um desses bobos talvez possa nos levar àquele bobo maior. O rei. Não adianta. É como falar com bêbados ou galtas. Ou galtas bêbados. Eivor, eu tenho que te agradecer. Pelo quê? Por me apoiar contra o Siegfried. Ele não vai falar com os francos. Temos que tentar, não é? Sim. E isso você mesma pode fazer, com ou sem ele. Mas eu falhei. Ninguém aqui me diz onde posso encontrar o rei. O que eu faço? Uma escudeira sábia deve dominar a espada e a palavra. Observe e aprenda. O senhor de madro! O senhor de madro! O urso talvez seja o rei. O rei tinha um quarto. O que é isso? Observe e aprenda, você disse. Viu? Não é tão fácil achar um rei, hein? Você aí, agindo estranho. Onde está seu rei? Mudo igual a um morto. Fazer o quê? Que não saia! Viu? Que não saia. Viu? Vai lá? Viu? 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 É um baú. A medida de um rei. Descobri o que preciso. Carlos gosta do teatro em Amiens. Ótimo. Vamos lá. Não. Talvez ele se irrite ao ver alguém do clã do Siegfried. Melhor eu ir sozinho. Como quiser. Mas me procure depois para me contar o que ele disse. Estamos indo! O rei dos ratos. Cadê essa missão? Vá até o anfiteatro. Lá em cima. Então vamos fazer uma viagem rápida. Como a grandeza de um rei. É medida por nós. Merros mortais. Pela sua altura. Pelo peso. Pelo tamanho. Se eu não esses guarda aqui. Vamos lá trabalhar depois. Vamos lá. Vamos lá. Vá a vida. Para. Vá a vida. Eu sabia que era melhor, de alguma forma ele ia tentar me atrapalhar. Rodo? Não! 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 Não se mede a majestade da realeza... Não! Não se mede a majestade da realeza por coisas tão... banais! Ouça sim as palavras dele, se o rei não fala o real! É? Engodo! Amigo pantomime, outra vez... Parecem ser os bastidores. Talvez Carlos esteja aí. Ah, filha da Babilônia, que vais ser assolada. Feliz aquele que pegar em teus filhos. Sem demônio, o quê? O que ele faz com os filhos dela? Ele os pega e dá com eles nas pedras? Não! Não, 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 não! É só o herege, desviado do caminho por Lucifer, mas ainda assim mortal. Carlos, eu ouvi duas vozes. Quem mais está aqui? Ninguém além de mim. E esta fraca criatura de carne. Me perdoe. Falar com algo que não existe abre a porta para algo que de fato existe. Isso eu sei. Posso garantir. Meu demônio existe. E meu Deus também. Me mate. Faça de mim um mártir. Eu devia te matar agora mesmo com aquela peça que pregou em mim e na rainha. Isso não vai te dar o que você quer. Paz e carta branca na Inglaterra, correto? Só você pode salvar o seu povo da ira de Siegfried. Se o mundo fosse tão simples, as árvores dariam tom. As vezes o melhor a se fazer é não fazer nada. Você quer deixar seus inimigos matarem uns aos outros? Vou deixar meus inimigos pintarem as teteus com o sangue dos infiéis. Enquanto o devoto Carlos reza pela paz. E você não deseja nada? Sim. Você já deve saber. Não dou a mínima para aquela minha esposa seca e murcha. Mas tem seu filho, Bernard. Meu único herdeiro. Traga o príncipe a mim, ileso. E eu pensarei a respeito da sua oferta. No mais, suma. Você quer que eu o traga para um teatro surrado, onde você fala sozinho no escuro? Não. Apresente meu filho no campo de batalha. Diante dos meus homens e vassalos. Por que isso? Por que esperar? Meus nobres precisam me ver recebendo algo de vocês, normandos. Agora, até o alvorecer desse dia, você pode se retirar. Mata ele, mata ele, ainda. Que estranho. Amigo pantomim, outra vez se engana. Palavra são como água, saia em um leão. Apreciar os feitos rajos do nosso rei. E não seu linguajar. Carro arlequim, de repente você... Então, vamos voltar lá pra falar pra Touhou o que que aconteceu aqui. Não parece que a cerveja te atingiu ainda. Quanto você bebeu? Não foi tanto. Ainda acho esses escaldos francos péssimos. Mas me conta, Carlos vai assinar a trégua? Ele não vai falar conosco se não entregarmos o filho dele, Bernard. Mas não temos esse menino bastardo. Não, mas eu sei para onde a rainha o levou. O bairro da Praga, ao sul da cidade. Vou chamar meus tênis e fazê-los de reféns. Não há honra em capturar um príncipe. Mas ainda é melhor ficarmos de olho no garoto. Sei de alguém com olho vivo e passos leves. Uma boa escolha. Então, um passo mais perto de invadir os muros e queimar a cidade. Sim. E eu não quero isso. Mas o que mais podemos fazer? Vejo você no acampamento, Toca. Beleza. Beleza. Uma fraqueza oculta. Agora tem... Deixa eu ver. Viva lá resistência... Não, daqui é a do cara lá. Agora só tem mais essa. Fraqueza oculta. Depósito. Mas vamos fazer a última chave dos ocultos. Que a gente libera. Deixa eu ver se tá lá em cima. Que a gente já fez duas missões. Que provavelmente na próxima. Depois que terminar eles já vão querer liberar uma missão maior. Então a gente deixa pro próximo episódio. Vamos nesse aqui. A gente fez as duas menores. A gente fez as duas menores. Será que aqui já? Vamos entrar. Vamos estourar aquilo ali. Pera aí. Aí. Todas as três chaves. Agora vamos usá-las. Pegamos... O que que... Ah, tem uma... Armandade. Mas ali tem mais um segredinho Tem a Droga Ali tem um livro de aprendizado Pra cá Essa pitidão Vai envenenar a flecha com veneno Beleza Cadê a missão Ocultos Beleza Pegamos a terceira chave Rapidinho Vamos lá na sede dos ocultos Chegamos aqui galera Na base Provavelmente vai liberar Uma armadura Alguma coisa né Eu espero pelo menos Desce aí Olha lá Abriu Abriu O que será que os ocultos Trancaram aí dentro Rapaz O espaço está bem grande Rapaz Britana Terminaram o que vieram fazer aqui E foram pra outro lugar Segundo o registro O mapa Tem mais alguma coisa pra cá Estou mais Estou bem Verde Não Neste Eu Ola Tá Tem um desse Se tem esse aqui deve ter Vamos descer aqui pra ver Opa Tem um segredo aqui Ah Pra cá Então Vamos Olha que da hora Veio Olha só Opa Tem um símbolo aqui Nessasinos que pegam fogo E cheio de cobra Opa Opa Tá Acho que morreu tudo Vamos pegar essa armadura aqui Isso está parado aqui há séculos Desde que os ocultos saíram da Francia Uma espada Inventário Cadê ela? Aqui Aqui Opa 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 Ae ela Deixa eu acender aqui Opa A iluminação melhor Ué? Aí ó Opa Ae Opa 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 Ae vai falar com o cara Alguém deve ter vindo aqui Ele morreu para as cobras Coitado Mas olha que bonito ficou o símbolo daqui Passos leves Tem alguém se escondendo Uma carta Não estava aqui quando entrei Nem todos os ocultos saíram da França Não vou achá-los Se eles não quiserem Mas vou honrar o presente que me deram É? Conseguimos Pegar o tesouro dos assassinos Que era essa espada Fizemos duas missões Da história Falta só mais uma parte Provavelmente libera Ah, o ataque Morreu Vamos liberar O ataque A Paris Lá os muros de Paris Tem mais uma cobra ali? Vamos pegar Mas por enquanto Galera Esse vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhuma Nem mais uma etapa Dessa série Se inscreve no canal Caso ainda não Seja inscrito Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Fui Tchau